Quero aproveitar e convidar você, caxiense, para que junto conosco estejamos hoje, às 19 horas, no Shopping Caxias, com uma grande palestra motivadora sobre vendas, sobre o comércio local, apresentado por esta grande pessoa, maravilhosa, amigo, conhecedora de tudo o comércio, Ciro Botini. É com você, Ciro. Opa! Fabião, atenção! Você em casa, no trabalho, em qualquer lugar, todo mundo convidado, o evento é gratuito, hoje, 7 horas da noite, Caxias Shopping, eu, Botini, falando sobre vendas, como encantar clientes, marketing pessoal, comunicação aplicada nas vendas, como fazer a melhor abordagem, o melhor fechamento, como ganhar dinheiro com vendas! Eu quero, Botini! Então, é logo mais, hein? Todo mundo lá, chega às 7, chega um pouco antes, que o show de vendas será meu e de vocês. Todo mundo junto! Um abraço e daqui a pouco, hein? Com certificado, viu? Com certificado, Ciro, nós e você. E aí E aí